Os recortes de jornais guardados por Antônio Albert mostram a repercussão do caso 11 anos atrás. A filha dele, Lara Albert, tinha 7 anos na época quando foi vítima de uma bala perdida enquanto assistia televisão no sofá de casa. Em 2003, a família morava no segundo andar de um prédio em Boa Viagem. No dia 24 de junho, noite de São João, o improvável aconteceu. Existiam muitos fogos, né? Então eu imaginei que tivesse sido algum acidente por fogos mesmo de comemoração de São João. Depois foi que com o transcorrer do andar da carruagem, foi que eu vim perceber no hospital os médicos que confirmaram que aquilo se tratava de um disparo de arma de fogo. A bala atingiu Lara na cabeça, entrou por um lado da testa e saiu pelo outro. Felizmente, a história não terminou em tragédia. Ela se recuperou bem e hoje, aos 18 anos, estuda para prestar vestibular, mas ainda precisa de acompanhamento médico. Eu tive alguns problemas emocionais, assim, depressão. Não posso afirmar que foi em decorrência do acidente, mas há indícios que sim. Na época, a investigação policial apontou que o tenente Tibério Gentil Figueiredo de Lima foi o autor do disparo que atingiu Lara, usando uma arma que era do pai dele, coronel na época. Ele foi condenado, mas o crime prescreveu. E ele hoje, capitão da polícia militar, não chegou a cumprir pena. Somente agora, na entrada da nova causa que estamos iniciando, que é a causa que, cível por danos morais e materiais, é que ele passa a assumir que realmente aconteceu acidentalmente esse tiro. O irmão de Lara, Yuri Albert, lembra de tudo o que aconteceu na época. Hoje, estudante do último ano do curso de Direito, acompanha o caso de perto. A gente acabou de iniciar um novo caminho, um novo percurso, que é pleiteando uma certa indenização em favor de Lara, em favor da família, por todos os danos morais e materiais que acabaram se sucedendo ao fato. E com isso, a gente pretende também que seja efetuada uma certa punição, que não é a punição penal, mas é a punição patrimonial, fazer com que ele, de alguma forma, sinta uma consequência material pelo delito que cometeu.